Música Dá pra jogar no Osvaldo, Osvaldo pé direito faz o cruzamento no ar GOOOOOOORIGS O artilheiro, boda de Osvaldo na área, Rodrigo subiu Você vê de novo, por todos os ângulos, o tapa não é o suficiente, vibra Rodrigo Rodrigues Balançou o Hélder, pé esquerdo do Hélder, mete o cruzamento na leve, o toque de cabeça Marquinhos, Gabriel faz, Hélder, a precisão no toque de cabeça do artilheiro do time Gol do Camisa 10, é o quinto gol dele E o Lucão, a bola sobrou pro Lohan, tentou a bicicleta, falhou, voltou por aqui Gol do Lohan, ele amorteceu no peito, falhou a catraca da bicicleta De quem tem faro de gol, acabou sendo uma assistência do Lohan Quinhos, bota um sorriso O Alex Manga tocou, Igor Paixão devolveu, Alex Manga Numa bola tocada pra dentro da área A bola sobra com o Alex Manga Veja aí, Matheus Alexandre no cruzamento, ele dá uma casquinha ao Alex Manga Osman girou bonito, bateu pro gol, Everton Lagoneguema Gol É do Leão, é do Mirasol É dele, Camilo Em busca do gol pra voltar pro jogo Confiança Novo levantamento, desvio de cabeça Gol É do Dragão É do Confiança Rolou de lado, Matheus Oliveira devolveu pro Marcelo Bateu, voltou pra ele, pro gol 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 Do Figueirense Rol Rol